O Evangelho de Marcos é um livro na Bíblia sobre a vida de Jesus. E a tradição antiga mais confiável nos diz que ele foi escrito por um homem chamado João Marcos. Marcos não simplesmente juntou um monte de histórias aleatórias sobre Jesus. Ele projetou esse livro para abordar algumas questões muito específicas sobre se Jesus era ou não o Messias judaico. Espere um pouco. Muitas pessoas como eu não estão muito familiarizadas com esse termo. Então, o Messias era uma figura de um rei, também chamado Filho de Deus, que Israel esperava que viesse e estabelecesse um reino aqui na terra. E no tempo de Jesus, Israel era ocupado por Roma. E muitos judeus esperavam que o Messias viesse e derrubasse os romanos para governar como rei. Mas Jesus não derrotou os romanos. Na verdade, ele foi morto por eles. E isso nos leva às mesmas questões que Marcos está tentando abordar nesse livro. Na primeira metade do livro, ele foca em quem Jesus é. Ele é realmente o Messias? Já na segunda metade, ele fala de como Jesus se tornou o rei messiânico. E aqui na metade do livro, há uma história crucial que une as duas partes. Jesus responde a essas duas perguntas. Certo, então vamos falar sobre a primeira parte do livro, sobre quem Jesus é. Marcos deixa suas crenças sobre Jesus muito claras já na primeira linha do livro. O início das boas novas sobre Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Uma das próximas histórias é sobre Jesus sendo batizado. E a voz de Deus anuncia dos céus. Esse é o meu filho. Então fica muito claro que a história está apresentando Jesus como o Messias. Sim, mas à medida que você vai lendo essa primeira parte do livro de Marcos, você nota que algo muito interessante começa a acontecer. Jesus começa a curar muitas pessoas. E constantemente pede que elas mantenham segredos sobre quem ele é. Isso acontece muitas vezes no relato de Marcos. E é muito estranho. Sim, por que manter segredo? Lembre-se de que muitos judeus tinham diferentes expectativas sobre o que o Messias seria e faria. E Jesus não quer que as pessoas entendam mal o significado de ele ser o Messias de Israel. Então com tudo isso em mente, chegamos agora à parte crucial da história no centro do livro. Quando Jesus se afasta com seus discípulos e pergunta, Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz o que todos estão dizendo. Você é o Messias, o Filho de Deus. Então algo novo acontece, porque Jesus começa a explicar a eles como ele vai se tornar o rei messiânico. Mas não é o que eles esperavam. Ele diz que vai sofrer, morrer e governar tornando-se um servo. Ou, em suas palavras, o Filho do homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. E realmente é. Mas isso mostra como é importante para Jesus que seus discípulos entendam quem ele realmente é. Então, aqui nessa parte fundamental da história, Jesus tenta ter essa conversa com eles em três ocasiões diferentes. E em todas elas, eles ficam confusos com medo. Então isso nos leva à segunda metade do livro, na qual Marcos aborda a questão de como Jesus se torna o rei messiânico. É a última semana da vida de Jesus. Ele vai para Jerusalém, entra em conflito com os líderes religiosos e acaba sendo preso. Ele é julgado como alguém que afirma ser o rei dos judeus. Ele até recebe uma coroa e um manto roxo, como um rei receberia. Mas tudo faz parte de uma piada cruel. Então eles o ridicularizam, o espancam e o penduram em uma cruz, onde ele morre. E é aqui nessa cena fundamental que encontramos um novo personagem. Um soldado romano. Que de repente percebe tudo o que está acontecendo. E ele diz, certamente esse é o Filho de Deus. O que é uma loucura. Um inimigo foi o primeiro a conectar as peças e perceber que o rei messiânico de Israel é o Jesus crucificado. Essa é a estrutura do livro de Marcos. Mas o livro não termina com Jesus morto na cruz. Não, no terceiro dia, algumas mulheres vão visitar o túmulo de Jesus e descobrem que ele está vazio. Então tem um anjo ali em pé, dizendo para elas irem contar as boas novas de que Jesus está vivo e ressuscitou dos mortos. Mas ao invés disso, elas fogem e não contam a ninguém, porque estão com medo. E é assim que o livro termina. Esse fim é bem abrupto. Sim, e é tão abrupto que escribas posteriores adicionaram um fim que traz uma conclusão para a história. Você vai encontrar essa história na Bíblia como uma pequena observação no rodapé que diz que ela foi adicionada anos mais tarde. Mas Marcos é um brilhante contador de histórias. Ele encerrou o livro de forma abrupta, intencionalmente. Veja, ao longo do livro, os discípulos ficaram confusos sobre o plano de Jesus de entregar a sua vida. A história no meio e agora aqui no fim. É como se Marcos estivesse reconhecendo como essa afirmação realmente é surpreendente. Ele quer que você, leitor, lute com isso por conta própria. Seria esse Jesus crucificado realmente o Messias que eles estavam esperando? Nossa missão no Bible Project é ajudar as pessoas a experimentar a Bíblia como uma história unificada que leva a Jesus. Tudo o que produzimos é gratuito, graças a pessoas generosas que se encontram ao redor do mundo, assim como você. Você pode acessar toda a nossa biblioteca de vídeos, conferir todos os nossos recursos e juntar-se a nós em BibleProject.com.br para português.